Bom dia, boa tarde, boa noite galera, tudo bem? Vamos lá, professor Marcos Costa na área, iniciando a nova aula, beleza? Espero que vocês estejam aí com muita saúde, muita paz, muita felicidade. Acredito que a maioria já aproveita a semana para cortar o cabelo, dar uma geral, né? A aparência, já que está todo mundo fechado. E agora é hora da nossa aula, legal? Vamos continuar a nossa área de formação cidadã, certo? Ok, pessoal? Dando continuidade ao tema controle social, legal? Vira aí, fala para a mãe! Contra o dia sem cura! Show de bola! Beleza, pessoal! Só para iniciar nossa aula aí com um pouco mais de agitação, né? Espero que vocês tenham escutado essa música, prestar atenção na letra que eu passei na aula passada, para que nós possamos ter um aprofundamento, né? Do que é controle social e o que que se faz, né? Para controlar a sociedade mundial, né, pessoal? Porque o controle social, ele não está apenas... Ligado à questão do Brasil, não. A questão do controle social, ele é um controle que está ligado ao domínio intelectual, cultural, político do mundo todo. Dependendo de quem esteja trabalhando para esse domínio, esse controle social, nós já vimos, né? Ele vai atingir a vários, vários e vários momentos na vida do cidadão de qualquer lugar do mundo. Para evitar, eu já falei para vocês, qual é o melhor remédio para evitar ser controlado socialmente? O melhor remédio é ter conhecimento, tá? Então, vamos lá! Na aula passada, eu falei para vocês, eu dei a definição para vocês de controle social, né? Que eu falei que é o quê? Trata-se de um mecanismo de intervenção, ou seja, que alguém faz, né? Em uma sociedade ou grupo social, intervém, alguém manipula, alguém trabalha esse grupo social, essa sociedade, para que os indivíduos dessa sociedade possam estar alinhados de acordo com os interesses deles. Legal? Só uma revisãozinha. Falei também que é um conceito, né, que surge junto com o surgimento das ciências sociais, né? Com a sociologia, é um conceito basicamente elaborado por Emily Ducayme, no início do movimento, do surgimento da sociologia, certo? Eu falei para vocês dos tipos de controle social, também falei que existe o controle social formal, que é aquele que os governantes utilizam os instrumentos do governo, né? Para manipular, para dominar, para controlar intelectualmente, culturalmente, né? A sociedade daquele momento, ok, pessoal? E isso é muito sério, porque faz com que a sociedade passe por momentos de muita turbulência, né? Eu posso dizer para vocês que eu percebi muito forte a transformação, as transformações sociais, os controles sociais nos últimos anos no Brasil, né? Não um controle social governamental no fato de ser um controle social de direito. Houve um controle social de fato, ou seja, em que muita gente se aproveitou da máquina política, da máquina administrativa, certo? Para manipular a cabeça de muita gente aqui no Brasil e no mundo todo. Então, a ideia dessa aula é que vocês possam, com certeza, entender que existe os instrumentos de controle social e existem os instrumentos de controle social. É que eu falei com vocês que o formal, né? É aquele que está estabelecido em lei. A sociedade brasileira estabeleceu leis para regulamentar, regularizar, indicar como a sociedade deve agir em determinadas situações que acontecem dentro do território brasileiro, ok? E o controle social informal é aquele que eu já falei para vocês, né? Que é uma coisa cultural, é aquilo que nós vamos aprendendo, as normas e condutas que a sociedade faz com que nós tenhamos que seguir no caminho pré-estabelecido. Nós já nascemos com esses controles sociais. Por exemplo, você pode até querer falar, você gosta de uma língua qualquer, mas para você se dirigir à população brasileira em geral, você vai ter que ser controlado socialmente de que forma? Você vai ter que falar o português falado no Brasil. Porque se você não falar o português falado no Brasil, muita gente não vai entender. Então, essa é a questão do controle social, cultural, certo? Ou informal. Aquilo que eu falei para vocês. Vai-se a uma praia de palito agravado? Pode até ir. Mas será que alguém vai achar interessante isso? Vão rir de você. Porque o ambiente que foi da praia é característico de uma roupa mais adequada para aquela situação. Uma sunga para os meninos, um biquíni para as meninas, uma saída de banho, um short, uma camiseta e por aí vai. É verdade? Se alguém passar desse limite, ele estará fora do controle social. Ah, pessoal, só um minutinho, porque eu esqueci de desligar aqui o volume do celular. Agora ninguém vai atrapalhar a nossa aula. Bom, continuando, ok? Então, nós temos o controle social, que é o formal, que é estabelecido por leis, e o informal, que é um controle social, que a própria sociedade criou como características de modo comportamental, de modo de viver, certo? Ok? Dentre os controles sociais formais, nós temos as leis que eu já falei para vocês. Os informais, nós temos o quê? Os costumes e as crenças, né? Certo? Ok? Muito bem. No controle social formal, cabe ao governo criar instituições para fazer com que a lei seja cumprida, né, pessoal? Legal? A lei seja cumprida. Então, o controle social formal, ele é o trabalho de leis sendo cumprido. Como quem? Como a polícia, né? Como a polícia, nós temos a nível municipal, nós temos, por exemplo, a guarda municipal, nós temos as agências de vigilância sanitária, né, nós temos a nível estadual, nós temos a polícia civil e a polícia militar, que investigam qualquer tipo de ocorrência que não seja de acordo com o controle, com as leis formais, né, estabelece o controle social, ok? Como é o caso atualmente, né, foi estabelecido que se alguém, por acaso, saia à rua e for entrar em qualquer ambiente, seja qualquer, nesse momento, sem máscara, ele vai ser impedido de entrar naquele ambiente. Isso é um controle social formal, que o governo mesmo estabeleceu através de leis, né, decretos governamentais que proíbem esse tipo de situação. E assim as pessoas vão aprendendo, né, a respeitar o decreto, né, os decretos, as leis que regem a sociedade brasileira e se você sair pra qualquer lugar do mundo também existem controles sociais formais, né? E o informal, volto a dizer pra vocês que é a questão da... de você respeitar ou fazer parte, né, de costumes e as crenças que existem no Brasil, só não, mas em qualquer lugar do mundo, legal? Então, funciona dessa forma, beleza? Ok. Bom, então, os tipos de controle, já falei pra vocês, são os controles sociais. O formal e o informal, né, legal? A ideia de Thomas Hobbes, quando criou essa visão, é bastante elucidativa em relação a esse ponto de vista. Para ele, os indivíduos, para o Hobbes, né, Thomas Hobbes, os indivíduos são maus em sua origem e carecem de serem controlados pelas regras sociais a fim de viverem em harmonia, certo? Então, o Hobbes, Thomas Hobbes, ele pensou dessa forma. Ele pensou que o indivíduo, né, o ser humano, ele... Desculpem, sono meio cansado. Os indivíduos, tá, eles já nascem maus. E, como tal, é necessário que tenha um órgão, né, regras para delimitar o seu comportamento. Senão eles vão passar dos limites em todos os momentos e, consequentemente, vão prejudicar a sociedade. Legal, pessoal? Essa é a ideia deles. Eu não concordo muito, porque eu acredito, eu sou da ideia, de que o ser humano, ele nasce sem maldade nenhuma. A sociedade é que vai corrompendo o outro, né? Basta você ver que uma criança, ela não tem um bebê. Até, sei lá, dois, três, quatro, cinco anos, ele não tem maldade com nada. Ele vai nascendo e vai sendo moldado, né, entre aspas, né, de acordo com a formação que os pais dele têm. Lembra, não estou com sono, é só cansaço mesmo, tá? Estou bem, bem mesmo, beleza. Eu trabalhei muito para montar essas aulas e tal, mas vamos lá. A gente faz o que gosta. Fazendo o que gosta, você não sente moleza para isso, não. Bom, então vamos lá, certo? Então, basta ver uma criança de bebezinho, né, ele vai aprendendo o comportamento dos pais. Então, se um pai fizer algo de errado e aquela criança ver, aquela criança vai imitar o comportamento do pai ou da mãe, ou daquela pessoa que estiver cuidando dela, criando aquela criança naquele momento. Então, ela vai adquirir aquela personalidade daquela pessoa e vai agir como tal. Então, é muito comum você ver crianças adquirirem, né, natural, crianças adquirirem o comportamento dos pais. Então, é importante que os pais, desde cedo, ajam respeitando os controles sociais, certo? Para que a criança também respeite o controle social. Mas, professor Marcos, ser controlado, controlado socialmente, eu só entendo, só. Imaginem só vocês uma sociedade sem nenhum tipo de leis. Ia ficar uma bagunça. Cada um podia fazer o que quiser. Então, não é por aí. Por isso que o próprio ser humano criou essa ideia de controle social. Então, para o Robson, a falta de controle social poderia desencadear crises sociais. E é verdade. Veja bem, pessoal. O que acontece no Brasil nos últimos anos? O que está acontecendo? Nós estamos vendo aí o crime organizado, e até o crime desorganizado mesmo, agindo da forma que quer, certo? Destruindo famílias, né? O crime organizado, ele entra nas comunidades, ele se diz dono daquele local ali e simplesmente expulsa as pessoas das suas casas, né? E depois aluga essas casas para quem eles quiserem e ficam com o lucro do aluguel dessas casas. E o que acontece no Brasil todo? O governo, eu falo, quem deveria cuidar disso aí, a nível municipal é a prefeitura. Então, evitar que acontecesse isso com o quê? Criar uma equipe apropriada para evitar que se tomassem as casas as pessoas que o crime organizado tomassem. Mas não faz. Da mesma forma, o Estado, né? Estado a nível local, né? Quando eu falei Estado, aqui, o governo do Estado do Ceará e vários lugares do Brasil, acredito que em todos, né? Ele detém o controle social legal, né? Que tem a polícia civil e militar que deveria evitar que os crimes... Não que crime acontecesse, porque é muito difícil você evitar que um crime aconteça. Mas evitar o máximo possível que o bandido saísse para cometer crimes, né? Quando houvesse essa questão da tomada das casas das pessoas por facções, que logo, logo, o governo, através da polícia, fosse lá e devolvesse as casas para quem tem direito de ficar com as casas, e não um crime organizado, né? Mas o que é isso? Falta de controle social. Então, volto a dizer, quando você não tem controle social, a sociedade é prejudicada. Certo? Legal, pessoal? Então, temos que tomar conta disso. Porque, imagine só você estar dentro da sua casa e um bandido chegarem no seu bairro, porque isso está acontecendo há muito tempo no Brasil. Os bandidos chegam com armas em mãos e expulsam você, podem expulsar qualquer pessoa das ruas, das casas, e eles ficam com as casas para eles. E você fica na rua. Seu pai fica na rua, seus irmãos ficam na rua, sua mãe fica na rua. Falta o quê? Controle social. Certo? Então, temos que trabalhar isso. Por isso é que eu digo, tem que estudar, tem que se tornar um homem adulto, uma mulher adulta, usar do conhecimento que está adquirindo agora, se tornar um cidadão, acima de tudo, e lutar para que isso não aconteça. Eu mostrei também para vocês que o outro tipo de situação que está acontecendo são esses conflitos entre grupos opostos dentro do Brasil. Alguns dizendo que são patriotas e outros que dizem que os patriotas são eles. Então, esses que se dizem que os patriotas são eles, vocês devem já ter escutado na televisão, já estão agredindo uns aos outros. Quer dizer, por quê? Porque não há um controle social. Professor Marcos, o que tem que ser feito? Olha, pessoal, vou dar só uma dica para vocês. Se eu fosse o encarregado da segurança pública de qualquer lugar, ao invés de usar a polícia para... Esse é um termo bem nordestino, né? Para... Olha, é o novo, tanger, né? Ou seja, para espantar aquelas pessoas que começam a fazer bagunça dentro das cidades, o que eu faria? Eu cercaria todos eles, né? Os bandidos, prenderiam-os e aí evitaria que eles quebrassem as coisas. A partir do controle social, nenhum deles quebraria mais nada. Quem quisesse protestar como é direito do cidadão, protesta de forma ordeira, sem quebrar nada. Legal? É simples. Falta o quê? Falta muitas vezes interesse de quem está no controle de tudo. Legal, pessoal? Bom, eu falei para vocês também, certo, que os controles sociais, eles podem ser intelectuais, né? Dominação intelectual. E no caso, a polícia, ela pode utilizar de instrumentos, digamos assim, para persuadir aqueles que não querem respeitar a sociedade. A polícia, deve chegar primeiramente e conversar com as pessoas, explicar o que está acontecendo para que ninguém quebre nada. E se ainda continuar a quebradeira das coisas, os objetos sendo quebrados, que se tome uma atitude profissional. De quê? de que você possa usar de instrumentos que não vão causar nenhum dolo à sociedade, nenhum crime contra o cidadão. Você pode usar os instrumentos que eles usam atualmente, que é o quê? A polícia usa, né? Ela usa spray de pimenta, ela usa jatos de água, e muitas vezes ela utiliza também, eu não concordo muito, não concordo, melhor dizendo, mas ela utiliza também de palas de borracha que atingem a pessoa e se pegar em um local fatal, pode matar as pessoas, né? Então, mas a polícia, ela tem legalmente o direito de ter o controle social diante daquelas pessoas que vão fazer tumulto em lugar de externar o seu pensamento sobre uma ideia política, social e cultural. Certo? Também, volto a dizer que qualquer pessoa pode ter o direito de externar a sua ideia sobre algo, porém, lembre-se, tem que o seu direito termina onde o meu começa. Então, não é porque você gosta de algo que você tem que impor que toda a sociedade vai gostar disso. Não, você tem direito de fazer o que você quiser com você. Infelizmente, a gente faz loucura, mas não pode obrigar ninguém a querer fazer aquilo que você quer. então, você tem direito de lutar pela sua causa, mas respeitando o direito dos outros de não concordar com você. E assim, é isso que acontece. Controle social. Um grupo criou, um grupo da sociedade, criou regras informais que hoje em dia são utilizadas no nosso dia a dia como um modo de falar, como um modo de agir em determinadas coisas, certas situações, e de modo formal o governo tem o direito de controlar utilizando os instrumentos legais que ele tem. Certo, pessoal? Muito bem. Continuando aqui. eu falei também que, por outro lado, o controle social é visto como uma forma de manter a estratificação social estabelecida. Professor Marcos, o que é uma estratificação social estabelecida? Primeiramente, eu vou saber o que é estratificação social. Estratificação social, pessoal, é a divisão da sociedade em camadas ou classes sociais. Então, eu já mostrei para vocês em aulas anteriores que existe uma pirâmide social em que é feito esse trabalho de analisar como é que funciona a sociedade. Lá no topo da pirâmide é uma pequena quantidade de pessoas, mas que representa muito na sociedade, porque eles têm um grande poder aquisitivo, por isso que estão no alto da pirâmide social. Certo? E lá embaixo, na grande parte da pirâmide, nós temos o quê? As classes mais pobres, miseráveis que acontecem no Brasil. Então, o controle social é visto como uma forma de manter essa estratificação social estabelecida. Então, muita gente pensa, e muitas vezes até posso dizer para você que é verdade, que se controla a sociedade com interesses diversos. Mas muita gente trabalha dessa forma, como se fosse uma forma de manter essa desigualdade social entre as pessoas da sociedade. Ok? Nessa direção, um trecho muito importante que nós vamos ver futuramente, são os instrumentos utilizados nas músicas, na literatura, no cinema, no teatro, que fazem com que as pessoas sejam manipuladas. muito simples. Muitas vezes você está vendo um programa de televisão e logo em seguida no intervalo ou dentro daquele filme, daquela novela, aparece uma imagem de um produto de beleza, um produto, uma roupa. Então, o que é isso? Aquilo ali é induzindo a pessoa a consumir aquele produto. e as pessoas não percebem, mas elas ficam tão bombardeadas naquele momento, naquele, naquela, naquele momento do filme, da novela, que as pessoas ficam com aquilo na cabeça e vão consumir. Por quê? Porque elas estão sendo controladas para consumir aquele produto. A TV, olha só, pessoal, uma observaçãozinha. A TV só existe para manter você na frente, na frente da TV, que é para você não ver que o programa é você. Olha que interessante, né? Você está tão ligado, tão ligado, tão ligado na TV e hoje em dia nos outros veículos de comunicação à internet e por aí vai, né? Que você não percebe que o programa é você. é feito para você, para dominar você. Então, muito cuidado, muito cuidado. A partir de hoje, observem bem o que está acontecendo, o que está acontecendo quando você estiver assistindo qualquer tipo de programação, qualquer tipo de filme, novela, teatro, né? E até em muitas aulas, porque por aí se vê muita tentativa de dominar, de controlar socialmente as pessoas. Legal? É aquilo que eu digo. Como é que você se livra disso, professor Marcos? Estudando, aprendendo, certo? Entendendo tudo que está acontecendo para você ser uma pessoa livre. Legal? Muito bem. Agora que você já tem ciência de uma coisa, qual é essa coisa? Somos induzidos a fazer o que a sociedade deseja ou o que desejam os grupos dominantes. Professor Marcos, é verdade que as pessoas são controladas pelas outras? Eu não acredito nisso. Você acredite. Tenha certeza. nas aulas anteriores eu falei para vocês sobre a dominação intelectual. Quem não lembra que eu passei? Quem não lembra? Talvez não lembre, mas de qualquer forma estou relembrando. Antes da Segunda Guerra Mundial acontecer, Adolf Hitler, ele trabalhou fortemente as crianças dentro da escola. ele levou os símbolos nazistas para dentro das escolas de ensino fundamental 1. Para que, professor Marcos? Levou a propaganda nazista para dentro das escolas. Para que, professor Marcos? Para dominar intelectualmente as criancinhas. Porque ele percebeu o seguinte, se eu dominar as criancinhas desde cedo, elas vão crescer me amando fortemente, amando os ideais nazistas fortemente. E elas vão ser capazes de morrer pelo meu ideal, achando que o ideal é delas. Mas fui eu que criei o ideal nazista. E ele conseguiu durante a Segunda Guerra Mundial muitas daquelas criancinhas que já estavam em incrível que pareça, pessoal, crianças de 11, 12 anos, já pegaram em armas para lutar em nome do nazismo. Por quê? Porque elas foram dominadas, foram controladas socialmente pela máquina política governamental nazista. E até hoje, foi tão forte que até hoje ainda existem pessoas que querem seguir essa ideia nazista no mundo. Ok? Que é um absurdo. são chamados neonazistas. Certo, pessoal? Então, muito cuidado com quem você estiver andando, porque muitos desses seus amigos podem lhe induzir a acreditar a ter o controle sobre o seu pensamento. Então, essa questão de dominação lembra a liberdade, né? liberdade só aquela apresentada por Paul Sartre, de que somos livres para fazer tudo, tudo o que permitem as regras e as leis. Muito bem. O Paul Sartre, é um filósofo também, que ele disse isso. Nós somos livres, vamos fazer tudo, mas nunca é passar daquilo que foi estabelecido por regras e as leis. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, trabalhando esse conteúdo, mas eu tenho que me preocupar com o horário. Eu tenho um horário a cumprir com vocês, e eu não posso passar desse horário, porque senão eu vou quebrar as regras e condutas que foram estabelecidas para uma aula com vocês. Legal? E temos muito mais coisa a falar sobre isso. Ok? Muito bem. Então, não confundir, não confundir esse conceito sociológico com, mas muito em gestão pública e ciência política, que é a ideia de controle social da coisa pública, né? A sociedade é controlando as decisões e os gastos públicos. Por exemplo, o que está acontecendo no Brasil atualmente, já vem de muitos e muitos anos, melhor dizendo, e o que acontece? Muitos governantes utilizam-se do momento político que eles estão ocupando aquele cargo e eles lesam, ou seja, eles fazem coisas erradas na administração pública, desviando verbas, recursos que seriam para a saúde, educação, segurança, infraestrutura, ou seja, para a qualidade de vida do cidadão e eles manipulam todos os instrumentos de fiscalização, porque eles colocam lá dentro dos órgãos fiscalizadores pessoas deles mesmos e acontece o que está acontecendo. Agora, por exemplo, nesse momento, hoje, dia 13 de junho, muitas prefeituras do Brasil, muitos governos sendo acusados de quê? De desvio do dinheiro público. E quem é que está verificando isso, professor Marcos? Como eu falei para vocês, todo o segmento tem um órgão de fiscalização que vai verificar se está, se aquele prefeito, aquele vereador, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o presidente, estão fazendo as coisas corretas. Entendeu? Então, esses órgãos aí são os órgãos de que? De fiscalização público, governamental, ele não é de governo, é um órgão governamental. O que é, professor Marcos, o que é um órgão de governo? É aquele órgão que aquele governante criou naquele momento para trabalhar determinada situação. Ele pode ser mudado, ele pode ser extinto. Ok? E órgão governamental ou de Estado é aquele que tem a deliberação. A polícia, ela não é uma polícia de governo. Ela é uma polícia de Estado. Então, ela não é para servir aquele governante, é para ela servir ao governo brasileiro, certo? em todos os seus âmbitos, fiscalizando, controlando para que ninguém cometa crimes de espécie alguma. Por isso é que você vê que existe a polícia militar, melhor dizendo, vamos lá, a guarda municipal, que ela tem o controle dentro do município de Fortaleza, por exemplo, tem a polícia civil, a polícia militar, e elas têm, aí sim, ela tem uma jurisdição, elas podem controlar socialmente dentro de todo o Estado do Ceará. Temos a polícia federal, que aí é uma polícia investigativa, uma polícia judiciária e atuante, que ela pode verificar crimes em todo o Brasil e às vezes até fora do Brasil também, certo? De acordo com acordos internacionais e outros órgãos que ninguém sabe que existem, mas que também controlam de fato e de direito a sociedade brasileira, tá bom, pessoal? Legal? Mas você tem que ser um cidadão para que você possa ter esse controle social também. Você, como cidadão, também pode, mediante o seu conhecimento, mas presta atenção que eu estou falando, não é porque eu quero, não é porque você quer, é de acordo com o seu conhecimento das leis, você pode denunciar, você deve denunciar aquele governante ou aquele cidadão que não está cumprindo com as normas e condutas que a sociedade exige que ele siga. Legal, pessoal? Nós temos esse direito e também nós temos essa obrigação. Legal? Show de bola. Muito bem. sobre essa visão, o Estado é o principal responsável de controlar as pessoas, sobretudo de forma simbólica, o que chamou-se de teoria marxista, aparelhos ideológicos do Estado. ou seja, o Estado ele tem que controlar a sociedade. Só um minutinho, uma aguazinha aqui. Volto a dizer a vocês, tomei bastante água porque a água faz muito bem para a saúde. Bom, voltando a dizer para vocês, então o Estado quando eu falo Estado o que é? Professor Marcos, o Estado? O Estado é o governo não a nível só municipal porque tem o prefeito que é o governo municipal, tem o governador que é o governo a nível estadual e tem o presidente que é o governo o Estado a nível federal. Certo? Eles têm o direito legal de controlar as pessoas. Certo? E muitas vezes, certo? Utiliza-se de instrumentos não corretos para controlar de forma correta as pessoas. Certo? Então, utiliza-se muito de quê? De propaganda nos meios de comunicação. Pode observar que muitas vezes um governo ele passa gasta milhões em publicidade. Para quê? Para que ele possa dizer que está fazendo algo. Às vezes, esse algo nunca foi feito, só foi iniciado, mas ele coloca lá uma placa obra fulano de tal de interesse social feita pelo prefeito tal, pelo governador tal, pelo presidente tal. que às vezes nunca sai nem do papel. Eu tenho muitos exemplos que aconteceram aqui no Brasil, que fizeram uma divulgação muito forte na mídia, dizendo que ia acontecer isso ou aquilo e nunca saiu do papel. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Por exemplo, não sei se vocês, acredito que vocês sabem, que são alunos de segundo ano, que existe um 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 projeto, né, que já está sendo concluído agora, que é o de transposição das águas do Rio de São Francisco. Professor Marcos, o que é isso? desde Dom João, desde Dom Pedro II, que se trabalhava essa ideia de levar, de trazer água para o Nordeste, água do Rio de São Francisco. Então, elaborou-se projetos de canalizar a água do Rio de São Francisco para trazer para as regiões mais secas do país, no caso, o Ceará, parte do Ceará, né, o Piauí, o Piauí não, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e um povo do Pernambuco, né, esses quatro estados receberiam água distribuídas por regiões mais secas do dessas regiões dos estados, né. O que que aconteceu? Esse projeto, ele começou há mais de dez anos atrás, há quase dezesseis anos, né, e o que que aconteceu? Passou um governo, passou outro, passou outro, 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 uma obra que ia custar, por exemplo, dois bilhões de reais, hoje, já custou mais de quinze ou vinte, né, por quê? Porque foi falado que esse efeito não foi feito, ou seja, nesse meio tempo, gastou-se muito dinheiro com publicidade dizendo que ia sair, e parece, né, que agora vai ser concluído, já tem alguns estados como a Paraíba, o Rio Grande do Norte e parte de Pernambuco, já está recebendo água do Rio São Francisco. Aqui para o Ceará, as águas devem chegar até o final do mês agora, trazendo água, né, que é a fonte de vida, fonte de produção para milhares de agricultores das regiões mais áridas do Nordeste, né, não só agricultores, mas o cidadão em si vai ter água para poder tomar um banho, né, beber, que é o principal, né, e poder plantar também, legal? faz parte do controle social da população verificar se as obras públicas também estão andando da forma correta, caso contrário, nós, eu e vocês, temos o direito de exigir, né, de, do governo que ele cumpra com o que foi prometido, legal? Muito bem, beleza? Então, olha, quais são os aparelhos que são utilizados para manipular a cabeça das pessoas? Certo? Falei para vocês, né, a TV, as escolas, né, teriam a função de transmitir o que deseja a classe social que está dominando naquele momento, ou o grupo que está interessado em manter o status quo, status quo. Professor Marcos, o que é isso? Nunca ouviu essa palavra? Não tem problema. Status quo, pessoal, tá? Ou seja, é uma expressão do latim que significa estado atual. Certo? Então, muita gente que pertencia ao, que estava dominando o governo, isso acontece muito, não só aqui no Ceará, em todo o Brasil e no mundo. Muita gente que dominou, ou domina momentaneamente o governo a nível municipal, estadual, ou federal, mesmo que não dominando, não governando de forma correta, ele utiliza os veículos, já foi falado, televisão, jornal, rádio, cinema, as mídias sociais, para fazer com que a população mantenha-se aceitando passivamente aquilo que eles estão querendo fazer, que é o quê? Se manter no domínio, ou derrubar aquele outro político que esteja ocupando aquele local, aquele lugar, aquela posição administrativa daquele momento na área do município, na área do Estado ou no governo federal. Legal, pessoal, todo mundo entendeu o que é status quo? Certo? É o quê? É uma expressão do latim que significa o quê? Estado atual. Ou seja, muita gente quer manter quando governa mal, ele utiliza de instrumentos como a televisão, o rádio, o cinema, internet, certo? Até para reproduzir a sua ideia de que eles são ótimos para se manter no poder e quando estão, quando perdem o poder, eles utilizam também para querer voltar ao poder, manter o Estado atual que eles tinham. Ok? Muito cuidado com isso. O status quo, pessoal, está relacionado aos Estados, ao Estado dos fatos, das situações e das coisas independente do momento. Então, ela acontece em qualquer momento, desde que tenha alguém no governo que tem interesse em manter esse Estado atual. De quê? Veja bem, se você tem, se você consegue já perceber o que é a nível brasileiro uma boa prefeitura, ótimo, vamos manter o status atual, status quo, esse momento, eu não estou citando prefeitura nenhuma, falando que se você percebeu, se você percebeu que tem um governador agindo de forma correta, mantenha, se você percebeu que tem um presidente agindo de forma correta, mantenha, mas se você percebeu que ele está utilizando, ele é um péssimo administrador, não porque ele seja um homem que não entenda administração, mas que ele utiliza de meios exclusos para governar a cidade, o estado, o país, não permita que ele utilize a dominação intelectual, o controle social para dominar você, legal? É importante, mas professor Marcos, como é que eu sei disso? Observe, olhe, estude quem são as pessoas que estão governando você nesse momento, legal pessoal? E quando vocês forem adultos também, é muito importante, começa-se aqui agora, a aula é para você entender o que é controle social, quais são os instrumentos que eles utilizam para dominar socialmente, e, enfim, como se livrar do domínio, do controle intelectual que eles exercem por vocês. Nós devemos seguir o controle legal, mas intelectual, jamais, certo? Nós somos livres para pensar, para agir racionalmente, beleza? Show de bola. Bom, o termo status quo, pessoal, ele é geralmente acompanhado por palavras como manter, defender, mudar, e etc, etc, etc mais. Então, o status quo vem dizendo o quê? Eu quero manter aquela situação, eu quero defender aquela situação, ou então, quando alguém não está no poder, eu quero mudar a situação para interesses diversos. É importante, muito importante, já falei para vocês, somente com, quando você vê, e enxergar, ouvir, né, e escutar, é que você se torna livre para entender quem está querendo o quê com você. Legal, pessoal? Voltando, continuando aqui. Nesse sentido, né, quando se diz que devemos manter o status quo, significa o quê? Que a intenção é manter o atual cenário, situação ou condição que existe atualmente. Tá? Aí você vai, a partir dessa aula, você vai entender, será que a condição que existe atualmente em determinado local deve ser mantida ou deve ser mudada? Veja bem, muita atenção com quem quer lhe convencer sobre algo. Você, a partir das aulas de sociologia, a partir do momento que você está estudando, você tem e deve ter a condição, a capacidade de saber o que é certo e o que é errado na questão de dominação. Ok? Beleza. Muito bem. Tá? Deixa eu passar aqui. O status quo utiliza-se também para simplificar uma conversa como resumo dos diferentes elementos. No âmbito jurídico, é comum o uso da expressão status quo antes, no sentido de retornar a uma situação que era presente antes de determinada decisão judicial. Por exemplo. Ok? Então, quando você escutar assim, data venha, digníssimo colega, vamos ver o status quo, né? Quer dizer, vamos retornar àquilo que já foi falado anteriormente. Espero que um pai que seja advogado aí não me interprete mal, né? Porque eu sei o conteúdo, mas não estou a fundo como um grande advogado como você deve ser. Legal? Bom, pessoal. Então, na aula passada eu passei para vocês uma música, certo? Que foi bem interessante e eu gostaria muito que vocês pudessem ver mais uma vez, né? O vídeo, tá? Escutar a música mais uma vez e poder fazer uma análise de se a música que eu passei para vocês está ou não inserida dentro daquilo que foi falado, que a televisão eu vou até colocar aqui mais uma vez para vocês escutarem um trechinho da música para vocês verem se realmente ela está ou não está inserida dentro do que foi falado aqui. Vamos lá. Inceção. Se eu fazer alguma coisa mas eu não faço nada quem é que diz isso hein? Só me incomoda então deixar a cortina fechada agora isso me deixou muito burro demais se você não prestar atenção tá? Agora eu entro dentro dessas alas dentro dos animais eu digo eu digo filha fala pra mãe captando o coração captura antena captando você fala onde o coração vê se me entende pelo menos uma vez criatura filha 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 fala fala pra mãe pessoal isso é uma música dos anos 80 de uma banda chamada Titãs e como na década de 80 vocês não não tinha nem nascido ainda eles foi o momento da nossa sociedade em que os jovens criaram músicas com letras que nos ajudavam a a pensar o que que estava acontecendo na sociedade agora avante eu sei daqui pra frente eu vou utilizar muito desses recursos para que nós possamos entender como é que se forma a mentalidade das pessoas durante esse período tá bom várias gerações se passaram e as gerações foram dominadas e a minha ideia pessoal é que vocês possam se livrar da dominação pensar agir como cidadão não só e não ser conduzido a gente pelas pessoas que querem levar vocês para os caminhos certo o governo tem que ser fiscalizador ele tem que ser ele tem o seu direito de fazer com que as pessoas sejam realmente conduzidas a seguir a questão do controle social legal mas o cidadão também tem o direito de saber quando ele está sendo conduzido para o lugar errado e lutar mas lutar ordenadamente seriamente sem nenhum tipo de violência legal pessoal espero que vocês tenham apreciado esse conteúdo esse conteúdo de hoje e que vocês possam ter captado realmente o conteúdo e que possa ter servido muito para vocês e até a próxima aula tá bom pessoal legal eu espero mais uma vez que vocês estejam com muita saúde tá acabando em breve estaremos nós lá na nossa sala de aula naquele aquela conversa saudável naquele naquela busca de conhecimento saudável que nós devemos ter sempre bom pessoal ok foi um prazer estar mais uma vez com vocês quem tiver alguma pergunta eu estou aberto para qualquer esclarecimento vocês tem meu meu e-mail que já foi passado aí eu não sei se futuramente nós vamos poder passar mais outro instrumento de comunicação com vocês mas lembre-se eu estou aqui para ajudá-los a ser cidadão em qualquer momento tá porque eu sou o professor Marcos Costa eu amo o que faço o meu sonho é ver uma sociedade onde todos nós possamos viver bem uns respeitando os outros legal nesse momento desejo a vocês muita saúde muita paz muita felicidade até mais shalom paz salam aleik tchau 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 tchau